olá galera do youtube como vocês estão fazendo mais um canal né mais um vídeo então bora lá esse aqui é a rotina né que a rotina parte 2 então bora lá né os pais estão dormindo aqui vocês não viram o episódio anterior né a rotina lá dos pais eles compraram o material aí depois eles foram pra piscina aí depois foi dormir porque já tava tarde então por isso que eles estão aqui dormindo então bora lá coloca aqui e eu já fiz um lugar para as gêmeas né dormir lá brincar e fazer tudo mais então bora lá bom dia amor bom dia tá eu vou tomar um banho né porque eu vou ter que levar as crianças para a escola não para o lugar delas que é o clube delas né para ela ficar lá em paz mas ai eu vou tomar um banho aqui ai 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 porque eu esqueci aqui quer saber eu não vou tomar banho assim mas não vou tomar banho de outro jeito peraí que eu vou pegar aqui pega aqui ai aqui ai não consigo pegar agora eu vou colocar aqui né eu vou colocar eu vou colocar em mim né ai eu vou colocar lá aqui agora eu vou tomar um banho agora agora eu vou mostrar né eles eles subindo porque a moça vai descarregar claro né então eles só vão ficar ali no então eles vão ficar nesse lugar aqui ó esse elevador ai eles não vão subir tá galera que eu vou descarregar então já sei galera na verdade eles não vão ficar só ali né esperando ok eu tomei o meu banho vou me enxugar né agora eu vou colocar minha roupa colocar minha roupa aqui e vou colocar uma tiara em mim acho que eu vou colocar essa aqui ai 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 aí porém Eu tô de máscara Agora eu vou lá subir Né A gente já tomou um banho, tá, galera? Pra não atrasar, né? Aí, eu fico aqui, né? Agora eu Coloco a minha roupa Aí, galera, eu vou rápido Porque, né? Eu já volto Já vamos aqui A gente já comeu o café Filho Ah, não, galera Filho Filho, acorda Então, galera, eu só vou parar aqui Porque a moça vai descarregar, como vocês vão ver Então, tchau, galera Se inscreve no canal e dá o like E aperta o sininho, tchau